O Brasil cria quase 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2011. Mais de 700 mil benefícios do Bolsa Família são bloqueados por falta de atualização cadastral. E veja também. A Luísa Mercadante assume o Ministério da Educação e Marco Antônio Raup vai comandar a pasta da Ciência e Tecnologia. Quero deixar claro que nesta área e para este casamento entre educação, ciência, tecnologia e informação, eu continuo o mesmo projeto. Eu sei que é isso que transformará o Brasil. Começa no Rio Grande do Sul o Fórum Social Temático. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os novos ministros da Educação e da Ciência e Tecnologia tomaram posse hoje em cerimônia com as presenças da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. No discurso, a presidenta Dilma afirmou que a união entre educação, ciência, tecnologia e inovação vai transformar o Brasil. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. E terminou agora há pouco no Ministério da Educação as transmissões de cargos envolvendo as pastas da educação e da ciência, tecnologia e inovação. Já à tarde, aqui no Palácio do Planalto, os ministros foram empossados pela presidenta Dilma Rousseff, que defendeu que o Brasil precisa aproximar a produção científica da fabricação de produtos pelas empresas no mercado. A cerimônia foi marcada pela emoção. Um casamento entre a educação, a ciência e a tecnologia foi neste clima de matrimônio que a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos ministros Aloysio Mercadante na pasta da educação e do físico e matemático Marco Antônio Raup no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mercadante fica no lugar de Fernando Haddad, que permaneceu à frente da educação do país durante seis anos e meio. Nós vivemos até 2010 uma década auspiciosa e sob o seu comando, presidenta Dilma, nós viveremos mais uma década avançando ainda mais e se o Brasil mantiver o curso, mantiver o pulso, nós vamos erradicar a pobreza, nós vamos educar nossa gente, nós vamos garantir oportunidades para todos os cidadãos brasileiros. Quero deixar claro que nesta área e para este casamento entre educação, ciência, tecnologia e informação, eu continuo o mesmo projeto. Eu sei que é isso que transformará o Brasil. Outro consenso foi a importância do ex-presidente Lula para a educação e a ciência do país e a presença de Lula levou todos a uma grande emoção. O ministro Aloysio Mercadante não conteve as lágrimas ao lembrar de sua trajetória na política ao lado de Lula. A presidenta Dilma Rousseff, também emocionada, rendeu homenagens ao ex-presidente. Nós somos um país num momento muito especial. Recebemos esse momento especial do presidente Lula que mudou de forma significativa a qualidade do desenvolvimento econômico aqui no Brasil. É uma honra que seja nesse momento que pela primeira vez o nosso querido presidente Lula volta ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que para melhorar a qualidade de vida da população é preciso reduzir a pobreza e a desigualdade. Já na outra ponta, promover uma educação de qualidade e investir em ciência e tecnologia para garantir oportunidades a todos. Dilma Rousseff ainda fez uma defesa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que nas edições de 2009 e 2010 teve problemas no país. Podem ter certeza que nós faremos tudo para cada vez melhorar mais o Enem, tudo, o possível e o impossível. Meu governo fará para melhorar o Enem, posto que ele é um instrumento de acesso democrático à educação, de garantia, de estímulo para os estudantes e os jovens brasileiros saberem. Olha, é importante ter boa nota. Quem tem boa nota tem mais oportunidade. Isso é fundamental para esse país. E o repórter Paulo La Sálvia acompanhou a primeira reunião ministerial do ano, promovida pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira. Reduzir gastos, aumentar a eficiência, melhorar os serviços e garantir investimentos em programas como Minha Casa Minha Vida, foram algumas das metas repassadas pela presidenta. A presidenta Dilma Rousseff abriu a segunda reunião ministerial com uma nova determinação. No prazo de seis meses, todos os ministérios vão ter que elaborar planos de gestão e transparência. A ideia é reduzir gastos, aumentar a eficiência e melhorar os serviços para a população. Nós temos que manter taxas de crescimento do PIB elevadas. Temos que continuar fazendo distribuição de renda e diminuindo as desigualdades sociais, de modo que a população tenha mais bens e serviços à sua disposição. E constatamos que hoje a população brasileira dispõe de um grande volume de bens e serviços, tem acesso à alimentação, a bens de consumo durável, automóveis, casas, turismo, etc. Para isso, os projetos e programas vão ser monitorados pelo governo em tempo real pela internet, permitindo o acompanhamento e cobrança das transações, gastos e ações. O governo também se comprometeu com metas, controlar a inflação, reduzir os juros e incentivar a economia para um crescimento de 4,5% neste ano, colocando mais recursos em programas sociais e de infraestrutura. O ano de 2012 será um ano de aumento dos investimentos. Investimentos do PAC, investimentos em infraestrutura, investimentos na minha casa, a minha vida, investimentos de modo que o investimento é a modo das variáveis chaves para que haja um crescimento equilibrado. E o IBGE divulgou hoje a prévia da inflação oficial de janeiro. O IPCA 15 registrou crescimento de 0,65% nos preços, uma ligeira alta em relação a dezembro do ano passado. Segundo os dados do IBGE, o gasto com transportes foi o responsável pela aceleração do indicador nos primeiros dias de janeiro, com variação de 0,79%. E quase 2 milhões de postos de trabalho com carteira assinada foram criados no ano passado. É o segundo melhor resultado da série histórica no país. Os números foram divulgados hoje pelo CAGED. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho apontam um crescimento de 5% em relação ao estoque de empregos em dezembro do ano anterior. O resultado do ano passado foi menor apenas que o de 2010, quando foram criados mais de 2 milhões e meio de postos de trabalho. Para este ano, o Ministério do Trabalho acredita em um incremento em torno de 2 milhões de empregos formais até o final do ano. E o Ministério do Trabalho lançou hoje o Manual de Combate ao Trabalho em condições análogas à escravidão. O manual lançado na abertura da Semana de Combate ao Trabalho Escravo foi feito a partir de um levantamento de auditores fiscais que estiveram envolvidos com o combate ao crime nos últimos 16 anos. A publicação é para orientar o enfrentamento a este tipo de prática ilegal. As nossas equipes em ações fiscais de resgate a trabalhadores, existe questionamento, olha, mas aqui pode, isso não pode. E às vezes, nós entendemos que existia necessidade de uma orientação, de uma orientação formal do governo dizendo o seguinte, olha, não há espaço mais para dúvida. Se o trabalhador for tratado em condições degradantes, a empresa será punida. E está bem claro o que é condições degradantes agora. Não há mais questionamento e não há espaço para dúvidas. O ministro interino do trabalho lembrou que o combate ao trabalho escravo não só vai proteger trabalhadores brasileiros, como os estrangeiros que estão no país. As tarefas estão sendo feitas, as fiscalizações estão acontecendo, a gestão dos processos estão sendo feitas. A questão dos haitianos foi um exemplo de que o Ministério não parou. na hora que o governo mais precisou, a gente estava aí à disposição para controlar. E nós acreditamos que nós vamos continuar trabalhando para o bem do país. No ano passado, as despesas de brasileiros no exterior ultrapassaram 21 bilhões de dólares. O volume gasto bateu o recorde da série histórica do Banco Central, que teve início em 1947. Em relação a 2010, os gastos de brasileiros aumentaram quase 30%. Já os estrangeiros em viagens ao Brasil gastaram no ano passado mais de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. 14,4% a mais que o ano anterior. O Brasil faturou mais de 400 milhões de dólares no ano passado com a exportação de produtos de origem animal, que geralmente são descartados por aqui. É o caso dos miúdos de bovinos, suínos e aves. O faturamento deve crescer, pois os frigoríficos brasileiros, que ainda não exportam, já estão de olho no mercado internacional. Pâncreas, rabo, rins. Produtos que não são comuns na culinária brasileira ou que têm pouco uso por aqui. O que pode ser lixo para alguns, faz sucesso em outros países. A exportação de produtos agropecuários, chamados de exóticos, gerou quase 440 milhões de dólares para a economia brasileira no último ano. Os principais importadores são Hong Kong, Japão, Vietnã, Singapura, Nova Zelândia, Angola, Cuba e Venezuela. Entre os mais procurados está o pâncreas, de onde é tirada a insulina usada pelos diabéticos. Cerca de 50% dos produtos exóticos foram para Hong Kong, para serem usados na fabricação de produtos farmacêuticos e também para a culinária. Quando não são exportados, o que sobra do abaixo dos animais, geralmente é aproveitado na fabricação de ração. Tudo que resta, que não vai para comercialização, principalmente exportação, fica aqui e é utilizado para elaboração de ração, para animais de companhia e por aí vai. Farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras, por aí. O frigorífico em que a veterinária trabalha ainda não exporta, mas ela conta que a empresa já está atenta para investir no mercado externo, diante do aumento do consumo de produtos exóticos. Quem está no mercado tem que estar sempre se adequando à demanda mundial e nacional. Então a gente procura estar utilizando esses produtos para comercialização aqui no Brasil e futuramente no exterior. A certificação animal dos produtos exóticos, a fiscalização e as regras de exportação e importação são as mesmas exigidas para os demais produtos de origem animal. E a Infraero abriu as propostas de licitação para a construção da nova torre de controle do Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia. As obras integram as ações previstas para a Copa do Mundo de 2014. O vencedor apresentou proposta de 14,7 milhões de reais. As demais concorrentes têm cinco dias úteis para recorrer da decisão. No início do ano, a lista de material escolar, mesmo para as crianças pequenas, é grande. E os pais devem ter cuidado na hora das compras. Muitas vezes, as escolas fazem exigências abusivas. Josmar tem uma dura missão. Comprar material escolar para os seis filhos. O jeito foi deixar as crianças em casa e buscar o menor preço. Com certeza, andar muito, muito, perna, cansar até para poder achar preço bom. Já a Caroline, de 14 anos, fez questão de acompanhar a avó nas compras. Escolhe cada item do carrinho. Eu gosto de ter essas noções de desenho, cor dos lápis, esses negócios. Fica de olho no que está na moda também? Também. Mesmo que seja mais caro? Mesmo que seja mais caro. Para economizar, Carla tenta entrar num acordo com as filhas, pois já gastou mais de mil reais neste ano só com os livros. Não é fácil, né? Porque a gente fica naquela briga do mais barato, do que elas querem, do mais bonito. E fica sempre esse empate, né? A gente tem que negociar, ceder um pouquinho de cada lado, né? Os especialistas advertem, comprar material escolar junto com as crianças pode não ser um bom negócio. Além disso, o consumidor precisa ficar atento ao que a escola pode ou não cobrar na lista. Por exemplo, não é permitido exigir uma marca específica do produto e nem solicitar materiais de uso coletivo. O uso individual é aquilo que a criança traz consigo. Então, ela está sempre com a mochilinha, o estojo, o material que ela usa sozinha dentro da sala. O individual é dela mesmo. Então, escova de dente, o creme dental. Então, está sempre na mochilinha. E o coletivo são materiais que a escola usa como um todo. Para festas, é material que a gente usa para ornamentar. E também material que a gente pega para usar com a turma toda. A gente guarda junto, mas a gente usa com a turma de forma coletiva. Na escola privada, na escola é relação de consumo. Então, há a proteção dos órgãos de defesa do consumidor. Então, o pai de aluno que a escola se negou a dar a planilha de custos, que a escola se negou a conversar sobre as causas daquele reajuste, se negou a conversar sobre a lista do material escolar. O pai do aluno, o consumidor, tem direito a procurar o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para pedir ajuda na intervenção desse diálogo, uma vez que a escola se nega a fazer esse diálogo. Na área pública, acho que é importante procurar as autoridades de ensino do seu município. É importante que todos tenham bastante segurança e confiança no processo educacional dos seus filhos. 729 mil benefícios do Bolsa Família foram bloqueados por falta de atualização cadastral. As famílias que atualizarem as informações até 29 de fevereiro, terão seus benefícios desbloqueados e poderão sacá-los no mês seguinte. Caso contrário, o pagamento será cancelado. As famílias tinham até 31 de dezembro do ano passado para alterar os dados. Agora, precisam procurar as prefeituras de seus municípios para atualizar as informações, para que possam voltar a receber os recursos do Bolsa Família. Começou hoje no Rio Grande do Sul o Fórum Social Temático, que este ano vai debater temas como crise, justiça social e ambiental. A programação do evento, que vai até domingo, inclui mais de mil atividades em quatro cidades. Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E hoje, para marcar a abertura do fórum, acontece uma marcha com a participação de representantes do governo e da sociedade. O repórter Adilson Mastellari está em Porto Alegre e tem ao vivo mais informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que essa marcha já terminou. De manhã, o fórum foi aberto oficialmente por autoridades do governo federal do estado do Rio Grande do Sul e também por representantes da FAO. E à tarde foi a vez da massa, do povo. Cerca de 15 mil pessoas vieram aqui para o centro de Porto Alegre, na Praça da Prefeitura. Se concentraram aqui, por volta de cinco horas, percorreram aí dois quilômetros numa grande marcha, a marcha de abertura do Fórum Social Temático. É gente de vários movimentos e entidades sociais, por exemplo, do movimento negro, de mulheres LGBT atingidos por barragens, pessoas que vieram para cá para discutir ideias, para discutir propostas por um mundo melhor, por um planeta melhor, mais sustentável, com mais inclusão e menos desigualdade. É importante lembrar também que essa marcha foi uma grande tribuna livre, onde as pessoas, através de carros de som, de trio elétrico, puderam falar, puderam dar vez às suas vozes e protestar, reivindicar e até sambar. A marcha teve um toque de carnaval. Todos puderam aí se manifestar de alguma forma. E a população dessa marcha também aproveitou para distribuir folhetos, para orientar a população, para informar a população dessas propostas, sobre as propostas desses movimentos. Obrigada pelas informações, Adilson, direto de Porto Alegre. E hoje, no primeiro dia de debates do Fórum Social Temático, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, José Graziano, disse que quer levar para a FAO algumas experiências brasileiras de cooperativismo de produção de alimentos. Porto Alegre virou um grande acampamento de várias entidades civis e movimentos sociais que participam do Fórum Social Temático. Eles discutem questões de educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente, entre outros temas voltados para a inclusão social. O Fórum foi aberto pelo diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano. O diretor-geral da FAO quer ampliar as ações da Agência Internacional, abri-la a participação da sociedade civil, junto com governos e iniciativa privada, para vencer desafios como quintuplicar a produção de alimentos na África e duplicar essa produção na América Latina. Graziano vai levar para a FAO as experiências brasileiras de cooperativismo de produção de alimentos. O PAA, por exemplo, está sendo implantado em 10 países da África, já foi implantado nos países da América Central, 6 países, com ajuda e recursos do governo brasileiro. Nós também estamos implantando programas de merenda escolar na África e na América Central e no Caribe agora. Avançamos para o Caribe. Há outros problemas da Embrapa. Eu acertei com o presidente da Embrapa de criar também uma, o que nós chamamos de oficina de liação, quer dizer, uma subsede da Embrapa em Roma, dentro da FAO, para facilitar esse processo de assistência técnica aos países que fizerem demandas para assistência técnica da Embrapa no mundo. Os países da África estão demandando muito e estão necessitando, de fato, de uma cooperação mais estreita e de uma dedicação maior do Brasil a eles. Não pela questão de dívida racial, nada disso. É porque eles necessitam tecnicamente mesmo. O que nós devemos registrar é que não... Acho que nós não devemos levar uma tecnologia que leve para lá monoculturas, mas devemos levar uma tecnologia que produza alimentos. Educação com investimentos e valorização dos profissionais do setor, mesmo em tempos de crise econômica. Este foi o tema de abertura do Fórum Mundial de Educação, evento que faz parte da programação do Fórum Social Temático. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes e defenderam que é necessário pensar em um novo modelo global de educação. Porém, esse modelo ainda em construção pode estar ameaçado pela crise econômica mundial. A crise, de uma maneira geral, tem atrapalhado porque nos cortes que se fazem dos gastos públicos são os professores sempre os primeiros a perderem. O sistema educativo que agrega um conjunto grande de professores acaba sofrendo mais porque acaba diminuindo os seus salários ou não crescendo suficientemente para que ele possa dar conta de realizar o seu trabalho com dignidade. Além da formação concreta de propostas, os movimentos sociais presentes ao evento se articulam para cobrar ações de governo. Entre os principais pontos discutidos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul está o direito ao acesso universal à educação em todas as idades e em diferentes níveis de ensino. Durante o Fórum Mundial de Educação, representantes de movimentos sociais conheceram as ações do governo federal para a inclusão no campo educacional. Nossa educação ela está crescendo, os investimentos na educação brasileira aumentaram, na verdade até mais que dobraram e a perspectiva é de que o país pague a sua dívida que tem historicamente com a educação brasileira. E agora nós vamos voltar ao vivo a Porto Alegre com a repórter Daniela Almeida que tem mais informações sobre o Fórum Social temático. Daniela, boa noite. Boa noite Renata depois de ocupar cerca de 5 quilômetros das principais ruas de Porto Alegre o público participante da abertura da marcha de abertura do Fórum Social temático já chegou aqui no anfiteatro Por do Sol. Neste momento acontece um show de reggae e para os próximos minutos é esperado o início dos shows das cantoras Martinalha e Leci Brandão. O trânsito de veículo já foi liberado há poucos minutos também e a segurança local é feita pela Polícia Militar da capital Gaúcha para amanhã segundo dia do evento é aguardada a presença da ministra do meio ambiente Isabela Teixeira até domingo quando termina o fórum são esperados outros seis ministros de Estado para participar das atividades e nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff vai ao ginásio de esporte gigantinho para participar de diálogos entre a sociedade civil e governos de Porto Alegre Daniela Almeida para o NBR Notícias Obrigada Daniela boa noite e nós ficamos por aqui para você uma boa noite e até amanhã continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal e até amanhã a TV do Governo Federal